Mas professor, qual que é o primeiro passo quando a pessoa, que a gente percebeu, no perfil de quem quer começar a trabalhar com a agricultura, quer começar a montar seu apiário, o primeiro passo a pessoa sempre preocupa com a terra. Exatamente. O primeiro passo é isso mesmo, é saber o local, ter um local. Ô Tiago, é a terra, é a terra, a gente até fala que é a terra ou então é a busca da informação. Mas exatamente partindo desse princípio que você colocou agora, da questão da pessoa que tem ali o receio, tem o medo, a primeira coisa é a pessoa, ela entender que o medo do empreender é algo que faz parte do instinto humano, mas ele não pode te dominar, ele não pode te dominar. Então a primeira coisa é a pessoa compreender que existe ali uma oportunidade de negócios e que o instinto humano, ele vai sempre levar você a pensar negativamente quando você empreende um negócio. Ah, eu vou começar, ah, será que eu vou dar conta? Já pensou negativo. Será que eu vou conseguir revisar as abelhas? Já pensou negativo. Será que eu vou conseguir a terra para me implantar o apiário? Já pensou negativo. Será que eu vou conseguir o recurso para poder manter o custeio do meu apiário? Já pensou negativo. Ele nem tem abelha ainda e ele já está pensando lá na frente se ele vai dar conta. Ele nem tem abelha. Então a primeira coisa é você enxergar o seguinte, que é um passo de cada vez. Então o seu primeiro passo é a terra igual o Tiago colocou? É, junto com as abelhas, não é? Junto com as abelhas e junto com o conhecimento. Então terra, abelha, conhecimento, um tripé. Em outros nomes, se a gente chegar lá no Sebrae, o Sebrae vai chamar isso, sabe como, Tiago? Vai chamar isso de plano de negócios. Dentro da apicultura, terra, abelha, conhecimento. Terra é o local onde você vai pôr a abelha. A abelha é o animal que vai te dar o produto. O conhecimento é o que vai te dar o suporte de técnica, é o que vai te dar o suporte do investimento inicial que você tem que fazer e é o que vai te dar a ideia do que é o custeio que você vai implantar na apiária. Então associado a esses três pilares é que você tem o seu plano de negócios. Então como que você vence o seu medo? Estabelecendo um plano de negócio. Esse é o primeiro passo. E aí E aí E aí